para a gente pensar algumas questões estruturais sobre a poesia do João Cabral, sobretudo até esse momento dos anos 50, que é da década de onde sai esse poema, Uma Fácula Lâmina, que foi publicado originalmente sozinho, um livro, na verdade, artesanal, ele tinha uma prensa artesanal, e fez o livro quando estava morando na Espanha só com esse poema, um livro bretinho. Mas eu acho que, para além dessa escolha de ser um poema que compartilha o momento dos anos 50, é um poema que é um pouco o triunfo, o hábito, o triunfo, parece muito celebrativo, mas o ápice, o momento em que se concretiza a poesia do Cabral, do traço extremamente único do Cabral. Então é esse poema, esse ao lado de um pouco anterior, que é O Cão Sem Plumas, mas sobretudo esse, porque esse ele trata do próprio fazer poético, trata de uma questão humana um pouco mais geral, essa coisa da inquietação, mas trata do próprio fazer poético. Bom, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou compartilhar a tela com vocês, é um, gente, não tem nada de preparado, de muito sofisticado, não. É um documentinho de Word mesmo, só para acompanhar algumas questões, talvez fique mais fácil para vocês visualizarem. Então eu vou compartilhar a tela. Vocês vão ver que é bem desorganizado mesmo, inclusive tem anotações para mim mesmo, vocês me dêem esse desconto. Mas como eu queria mostrar alguns poemas, não é isso. Pronto. Eu acho que assim funciona. Vocês conseguem ler direito, né? Bom, então vai, primeira coisa, né, questões biográficas, nasce Recife em 1920, morre no Rio, já quase na virada do século. E tem essa coisa, né, que era um pouco de onde tinha partido o meu tweet meio mal-humorado, que é essa coisa que ele sempre se colocou, né, como anti-musical. E isso, por que eu vou falar disso logo, no começo, né? Eu estou falando aqui primeiro, a primeira coisa que eu falo é que ele nasceu, e depois eu falo que ele é anti-musical. Mas ele falava, né, sobre como o primeiro contato dele com a poesia era pela escola, né, e a poesia considerada boa, né, a poesia que chegava a ele como sendo a poesia boa, era a poesia parnasiana, né? Então, aquela poesia muito calcada e métrica, né, então, belos são os versos alexandrinos, de doze sílabas, ou decacílabos, né, de dez sílabas, óbvio, ou ainda, né, a forma mais, não provavelmente parnasiana, mas a forma mais popular, principalmente em língua portuguesa, que são as formas mais musicais, a redondilha maior e a menor, né, de sete e cinco sílabas poéticas. E ele falava, poesia não é para mim, né, eu não gosto dessa, não tenho ouvido, não gosto dessa coisa musicada, não gosto desse tipo de poesia, né, ele próprio falava, né, que achava que tinha um ouvido ruim, a viúva dele também, tem entrevista que ela fala, não, ele não tinha paciência para concerto, né, ele não gostava de música, tem essa coisa, né, que eu mencionei do Vinícius, que ele achava que era um desperdício completo, né, para um poeta, do nível ao qual o Vinícius, ou ao qual o nível o Vinícius poderia chegar, desperdiçar esse talento com canção popular, ainda por cima, né, então, essa, essa, oposição, né, do João Cabral à poesia muito melodiosa, né, que é, enfim, poesia muito, muito melodiosa, por quê? Melodiosa pelo uso de rimas, né, pelo uso de uma métrica homogênea, né, que faz com que cada verso tenha uma musicalidade próxima à do seguinte, por isso cria, né, uma, enfim, uma melodia, não tem outra palavra, tá aí na origem mesmo, né, de antes dele começar a escrever a poesia, né, e essa, essa questão, né, é muito evidente, né, não sei se vocês tiverem curiosidade nesse, nesse volume que eu coloquei para vocês, que é a poesia completa do, do João Cabral, tem um prefácio muito bom, ele é bem curtinho, muito bem escrito pelo, pelo Antônio Carlos Sequim, eu mandei um outro livro dele também, mas esse prefácio, ele é bem legal, porque ele é, enfim, é para leitores comuns, né, de uma edição comercial, e ele fala bastante bem, né, e ele vai, ele faz uma, uma espécie de um, e o Antônio Carlos Sequim, que é um professor da FRJ já aposentado, mas vivo ainda, ele é um dos grandes especialistas, né, João Cabral, pesquisa a obra dele há muito tempo, já organizou volumes, etc., e, enfim, ele faz esse prefácio em que ele dá uma, um panorama aí da poesia do João Cabral, não propriamente da trajetória, mas de como, né, de como, do que é, né, esse modo João Cabral de fazer poesia, e ele vai fazendo um trajeto do fonema até o livro, né, para mostrar, enfim, para dizer de como o João Cabral sempre se preocupa extremamente com a estrutura, né, com a parte formal mesmo, né, com a parte dura, né, do fazer poético, então, ele fala, por exemplo, ele, né, entre consoantes e vogais, ele preferia marcar consoantes, né, então, não no sentido de aliterações, nem nada, mas ele gostava, e aí também tem a ver com alguma coisa que vocês falaram, né, dessa coisa que a Ana falou, eu vou falar dessa poesia truncada, né, uma poesia do, do, da dureza mesmo, né, das consoantes, né, e não, né, o que é consoante, né, é uma forma da nossa boca fechar o ar que entra e sai por meio das vogais, né, então, o que a vogal tem de solto, de fluido, a consoante tem de ruptura, então, ele é muito atento, né, muito mais atento do que, muito mais do que as rimas, ele é atento, as rimas que tem, né, um componente importante da vocal tônica, ele é atento ao uso das consoantes, né, então, essa, né, essa é uma das marcas que tornam a poesia muito menos, tô tentando uma palavra que não seja de juiz de valor, mas eu vou falar agradável, mas nesse sentido de um agradável, de fluido, né, um agradável que não incomoda, né, eu, a poesia dele, pelo contrário, né, é uma poesia que se propõe a incomodar, né, então, quando, acho que quando a Ana fala, eu acho um poema que tem uma coisa meio truncada, acho que seria um adjetivo que ele ia gostar de, né, de ver associado à poesia dele, né, o truncado tem a ver, né, com rugoso, com duro, com pesado, né, com a coisa efetivamente material, concreta, cheia de arestas, né, arestas e quinas, né, que é uma coisa que vai aparecer, inclusive, no poema que a gente vai discutir. O Sequin fala isso, né, um contor das consoantes, né, por essa, justamente, nesse nível aí do fonema, por essa, por esse traço dele, né. Aí, eu tô aqui, eu tô citando, de fato, esse prefácio do Sequin, né, que ele fala, indo do fonema pra palavra, né, pro vocábulo, fala de como ele prefere os substantivos, não só os substantivos, mas adjetivos também, concretos, né, no sentido gramatical mesmo, o substantivo concreto é uma posição abstrata, mas também, no caso de adjetivos, adjetivos que remetam à sensorialidade, né, então, ele não vai falar que uma coisa é bonita, né, mas vai dizer que uma coisa é dura, né, não vai dizer que uma coisa é fácil, vai dizer que uma coisa é redonda, né, esse tipo de, tem um momento de uma faca só lâmina que ele fala, né, da coisa redonda que se quebra, ou enfim, não sei qual é o verbo totalmente, e aí ganha quinas, né, ganha coisas que espetam, né, Então, vai ser realmente assim um uso, né, não nos primeiros poemas, não tanto nos primeiros poemas, mas a partir dos anos, do final dos anos 40, o uso de palavras em geral, né, que remetam aos sentidos, né, que não demandem, né, que não sejam abstratos, e por isso, né, era um pouco isso que eu estava tentando falar enquanto eu pensava, que não causem, né, ou que não possibilitem dúvidas sobre o que está sendo referido, né, então, se eu falo beleza, o que é beleza para mim vai ser diferente para o Davi, vai ser diferente para a Ana, vai ser diferente para o João, né, mas se eu falo redondo, vocês três sabem o que é redondo, né, se eu falo difícil, vai ser diferente, se eu falo duro, vocês sabem, né, duro no sentido literal, obviamente, da palavra, vocês sabem o que é, né, e aí, né, tem essa questão, né, da pedra, né, é interessante a gente pensar, eu sei quem fala disso também rapidamente, né, mas é interessante a palavra pedra, né, a palavra e a coisa pedra aparecem com muita frequência na poesia do João Cabral, e são sempre, sempre que aparece, a pedra é a pedra, é o mineral, né, essa coisa que a gente pega, ou que a gente chuta, ou que cai na gente, mas que a gente sente o peso, né, é que a gente sente a rugosidade, né, da pedra, né, a pedra é o que machuca, não é como a pedra do Drummond, né, a gente conversou longamente, né, sobre como o Drummond fica usando, não só por meio da ideia de pedra, às vezes aparece em outras, ou em outras metáforas, mas a pedra não é a pedra do Drummond, né, a pedra é o enigma, né, é o obstáculo, é aquilo que ele quer desvendar, ou aquilo que ele quer tirar do caminho, geralmente tirar do caminho, desvendando, né, e para o Cabral não, né, para o Cabral a pedra é a pedra, né, então ele, como o primeiro livro dele se chama Pedra do Sono, eu vou falar dele mais adiante, é um livro ainda muito pouco cabralino, num certo sentido, porque ainda é de muita influência surrealista, então tem uma coisa meio onírica, né, uma coisa meio do sonho, da imaginação e tal, mas já tem essa ideia da pedra do sono, né, então é o sono atrelado aí a uma dimensão material, e a pedra vai voltar, né, ou a pedra, ou a questão do mineral, do ferro, né, do chumbo, vai atravessar, né, a poesia toda, tem um livro muito importante dele, já dos anos 60, comecinho dos anos 60, no final dos anos 50, chama Educação pela Pedra, né, em que a pedra é a pedra, né, a pedra aparece nesse livro para dizer, olha, né, quem tem que lidar com a pedra, quem tem que lidar com a realidade, né, a realidade palpável, material, concreta, né, aprende por meio dessa experiência, né, então essa diferença, claro que, né, não são poetas, né, completamente diversos, eles dialogam, eles eram amigos, inclusive, né, no começo, sobretudo, da carreira do João Cabral, ele dedica coisas ao Drummond, né, eles têm, aí, afinidades, mas o Drummond, claro, é um poeta que usa muito a metáfora, né, que tematiza a questão da metáfora, inclusive problematiza, né, a metáfora que é entendido, falar de uma coisa para falar de outra, né, enfim, mas o Drummond, claro, é um poeta também com um escopo muito maior, né, a gente pode adorar o João Cabral, mas o Drummond vai para lugares muito diferentes, né, mudou também muito mais, né, que não é propriamente uma afirmação de qualidade, não é necessariamente, né, uma afirmação de qualidade, mas de fato é um poeta que experimentou, né, talvez mais, ainda que, né, nessas experimentações nunca tenha ido tão longe, né, no sentido de originalidade mesmo, de uma coisa, o João Cabral é isso, né, quando a gente lê um poema da fase pós-ano de 50, ou pós-final de 40, a gente começa a ler por esse truncado, por esse duro, pela falta de musicalidade mesmo, né, a gente já fala, olha, acho que isso, né, é Cabral, né, e o Drummond, às vezes, a gente, se é um poema mais conhecido, a gente não fica tão seguro assim, né, então quero dizer que não tem uma marca tão, né, específica, assim, formalmente pensando mesmo, né, não só tematicamente. bom, esse trechinho aqui, que é do Sequin, né, que eu acho bem interessante, né, que eu tava falando essa coisa da palavra, predominante, concreta, vinculada a uma experiência sensorial, isso tudo eu destaquei, e aí ele fala, e por isso a seu ver socializável, né, e aí vem, né, tem a ver com essa, com essa ideia, né, de, vou falar de algo específico, né, ainda, né, que não necessariamente realiza, realiza uma palavra errada, ainda que não necessariamente calcado numa experiência real, né, mas no momento em que eu falo de alguma coisa específica, objetivamente, concretamente, eu sei que quem tá lendo, né, tá compartilhando comigo, né, aquilo, enfim, eu tô conseguindo compartilhar com essa pessoa, né, aquilo que eu tô expondo pra ela. Então, o João Cabral é um cara que dificilmente, né, vai usar metáforas muito indefiníveis, assim, do tipo, que diabos ele tá falando aqui, né, completamente, né, diferente, obviamente, de um Jorge Lima, diferente de muitos dos poemas do Drummond, absurdamente diferente do Murilo Mendes, que é um poeta que ele criticava muito, justamente, por isso que eu falei, não queria ver ele falando de Jorge Lima, imagino que ele teria uma crítica muito parecida com aquilo que ele tinha com o Murilo, Murilo Mendes, que é essa coisa de uma profusão de imagens, uma imagem que dá lugar a outra, que dá lugar a outra, e, no final das contas, você não sabe, né, do que que ele tá falando, e não sabe mesmo, assim, algumas das minhas experiências mais, mais frustrantes em sala de aula, foi com, foram com o Murilo Mendes, porque eu gosto muito também, e, só que é muito difícil, e é muito difícil, porque às vezes é impossível mesmo, assim, no sentido de, é uma experiência muito pouco comunicável, né, então, você lê um poema do Murilo Mendes, você fala, nossa, incrível, nossa, me fez viajar, nossa, pensei um monte de coisa aqui, nossa, que imagens incríveis, e não vai muito para diante, né, não tem esse terreno em comum, né, criado aí entre texto e, 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 e leitor, né, que é, enfim, o oposto aqui, é o que o, é o que o Sequin tá chamando, justamente, de socializável. Outras coisas, né, que eu acho que o Sequin, destaca, que eu acho interessante, né, da gente trazer aqui. Essa, essa coisa que também fica muito, muito patente, muito visível, quando você abre um livro, você abre o livro, enfim, vocês têm o, o livro virtual, mas ainda assim, quando você vai folhear, né, os poemas do João Cabral, vê como ele organiza muitos dos poemas em quadras, né, quadra, são poemas divididos em estrofes de quatro versos, né, e, e tem, tem uma explicação, né, o quatro, não deixa nada sobrando, nem nada se destacando, né, numa estrofe de três versos, tem, ou se se comunica o primeiro com o terceiro, e o segundo se destaca, ou o terceiro, né, é uma perninha que sobra, o quatro não, né, esse número, entre aspas, redondo. Mas, eu falei entre aspas, porque justamente, além disso, o quadro, né, tem uma coisa um pouco dura, né, de, se pensar um quadrado mesmo, né, tem as pontas ali, então, ao mesmo tempo que ele se fecha em si mesmo, ele não é, não é circular, né, tem alguma coisa de dureza ali, também não são estrofes mais longas. Isso, sobretudo, até a Educação pela Pedra, a Educação pela Pedra já tem uns poemas, mais, de diversos, mais, de estrofes mais longas, e de versos mais longos também. Mas, nesses, por exemplo, no poema que a gente leu, né, ele é em quadras e são muito curtinhos, né, você vê, são muitas páginas, mas é um poema muito rápido, justamente porque são todos muito curtos, acho que ele alterna entre quatro ou cinco, a oito sílabas poéticas, alguma coisa assim, não chega, não chega a dez, no máximo, né. E essa coisa, também, muito característica dele, que tem tudo a ver com essa recusa da musicalidade, que ele recusa, né, não é só porque tem o ouvido ruim, não é só porque lembra a coisa do parnasianismo, embora, né, a gente possa tentar aí uma genealogia dessa, desse incômodo da musicalidade, mas porque ele declarava, né, falava, não, o poema que é musical demais, distrai o leitor daquilo que está sendo falado, né, eu quero que o leitor, ao ler um poema meu, entenda do que eu estou falando, não seja, não que ele seja distraído, né, por imagens em muita profusão, e também que ele não seja, né, encantado, né, encantado, no sentido de, da música como magia mesmo, né, algo de ritual mesmo, que a musicalidade provoca, né, então, tem muitos poemas, não sei se vocês têm esse tipo de experiência, com leitura de, de poesia, talvez, acho que a gente tenha conversado sobre isso, acho que, putz, agora eu já não sei, mas, mas, talvez a gente tenha falado disso em algum dos poemas anteriores, mas, às vezes, no Carnaval do Mário de Andrade, por exemplo, que não é, não tem esquema de rimas, não tem uma métrica fixa, mas tem uma musicalidade própria que faz com que a gente, mesmo que não esteja entendendo propriamente, tem uma musicalidade, e tem também, né, uma imagética, que a gente vai sendo carregado, né, pelo poema, no Jorge Lima, certamente, né, que explora, de fato, aí formas fixas, às vezes você está lendo, você leu quatro páginas e você não leu com dificuldade, né, leu no, assim, embalado, né, mas aí você percebe que você não prestou atenção em nada, né, que você foi embalado justamente pela musicalidade, ou pelas imagens, enfim, e o João Cabral vai falar, não, eu não quero isso, eu não quero nada que distraia, né, o leitor, daquilo que eu estou dizendo, né, o poema, os poemas do Cabral, quando eles são difíceis, geralmente eles são difíceis por uma sintaxe complicada, né, então, um poema que o sujeito está no primeiro verso, né, e o, e o predicar, enfim, o objeto está 20 linhas depois, né, ou uma coisa que ele faz com muita frequência é encadear, fazer comparações atrás de comparações, atrás de comparações, né, como justamente, nesses dois poemas, que eu acho que são os mais famosos dele, para além do Morte de Vida Severina, que é uma outra história, né, que é justamente uma faca só lâmina e o Cão Sem Plumas, que é essa coisa de, tem uma coisa que é como uma faca, que é como uma bala, que é como um relógio, que é como não sei o que, e vai usando, né, essas comparações, no Cão Sem Plumas, é uma cidade é atravessada por um rio, assim como um rio é atravessado por um, assim como um cão é atravessado por uma, como que é? Eita, me fugiu agora, uma fruta é atravessada por uma espada, e um cão é atravessado, por que um cão é atravessado? Enfim, mas faz algumas comparações, né, que você tem que entender, né, que comparação é essa, mas dificilmente ele próprio não explica, né, dentro do próprio poema, né, Então, por exemplo, esse poema, né, O Cão Sem Plumas, você fala, nossa, é uma imagem extremamente metafórica, né, o que é um cão sem plumas, mas aí em algum, em determinado momento do poema, ele fala, um cão sem plumas é como alguém, a quem tiram aquilo que ele nem tinha, né, então ele explica a metáfora, no caso de uma faca só lâmina, acontece alguma coisa parecida, né, ele fala, olha, primeiro você fala, nossa, que que é isso, né, dessa faca, mas depois ele fala, olha, não importa o nome, é essa ausência, né, então, é, claro, que não é aquela explicação que você fala, ah, então, esse poema é espíssimo, etc, 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 não é aquela coisa, escolar amarradinha, né, mas não é aquela coisa também, eu tô te propondo aqui, imagem, você ser, se aposta dela, do modo como, como se conviver, né, então, tem a ver justamente com essa coisa, da palavra sociável, né, socializável, como diz o Sequin, é, o que mais? A questão da rima, né, isso é interessante também, né, que o uso de rima que ele fazia, né, quando ele fazia uso de rima, e justamente por não ter ouvido musical, né, a questão do uso de rima para ele era um exercício, né, e ele fazia uso bastante dessa rima, que se chama rima toante, isso é uma coisa, eu não conheço muito de teoria de diversificação, né, eu já falei disso, mas eu acho sempre meio divertido, assim, um pouco como um jogo, e essa coisa da rima toante é exatamente o oposto, ou enfim, a outra forma de rima que a gente geralmente nem reconhece como rima, embora faça muita diferença na prosódia, na musicalidade da poesia. O que a gente entende geralmente como rima, né, o que a gente chama de rima consoante, isso na língua portuguesa, é aquela rima em que a parte que começa na vogal tônica, até o final da palavra, são iguais, né, então, eu sou péssima quando dá para dar exemplo, vamos lá, exemplos idiotas, né, falar sobra com cobra, né, então a vogal tônica é o ó, e tudo é igual até o final, né, ou nem que seja tudo igual até o final, e aí tem as diferenças de forma de rima lá, pelo menos as vogais finais são iguais, então cobra e... gente, é tão fácil, né, cobra e escola, né, então a gente tem ó e a, né, isso seria uma rima consoante ainda, uma rima toante, só rima a vogal tônica, né, então o rima escola com pobre, essa é uma rima toante, que chama uma rima toante, né, uma rima que cria uma musicalidade, mas não deixa tão redondinha, né, essa questão da rima, e aí eles praticavam tanto disso, e quando perguntavam para ele, né, por quê, né, tem muitas entrevistas de João Cabral, ele falava assim, não, é porque eu preciso, né, de alguma coisa contra a qual lutar, né, de um obstáculozinho na poesia, alguma coisa que eu preciso me impor, né, como uma espécie de uma estrutura, fazer rima para mim é muito difícil, então eu me imponho às vezes fazer, né, essa rima para não ficar fácil, né, para dar algum tipo de condução no fazer poético mesmo, né, na coisa do escrever, né, e tem essa frase aí, fazer versos sem rima é como jogar tênis sem rede, né, você precisa de alguma coisa, de um obstáculo mesmo, né, de alguma, de um antiparo, talvez, né, bom, seguindo adiante, né, então, isso é uma coisa interessante também, e eu já vou chegar aqui nesse poema que não é dele, que é do Manuel Bandeira, essa coisa que eu acho que alguém já falou, acho que foi o Davi, né, essa coisa de que não é uma poesia sonora, mas é uma poesia extremamente visual, né, né, dessa maneira que eu falei, que a gente vê no Jorge Lima, que a gente vê no Murilo Mendes, que a gente vê no Drummond, às vezes, não sempre, né, mas sobretudo, esses poetas da escrita mais fluida, mais fluida no sentido de mais, deixa eu falar, nem sei falar, mas os poetas que são muito influenciados até pelo surrealismo, e pelo simbolismo também, que é essa coisa de uma evocação de imagens menos articuladas numa estrutura que as defina e as explica, ou pelo menos as comporte, né, então ele não é um poeta da profusão imagética, mas é um poeta extremamente visual, né, mas o visual, quando aparece nele, geralmente é muito, como eu disse, né, muito explícito, muito objetivo, muito contornado, né, a gente não é uma imagem que vai se perdendo e se articulando com outra, né, é algo que aparece como um quadro mesmo, né, e essa é uma coisa muito interessante, porque ele, de fato, adorava, né, artes visuais, artes plásticas, ele escreveu, né, sobre, não só poemas sobre, escreveu um poema longo sobre o Mondrian, e aí, né, quando a gente pensa o Mondrian, vocês lembram, né, os quadros do Mondrian, aquele pintor, que tem aqueles quadros que são linhas pretas, né, com quadrados brancos e de cores primárias, né, se vocês digitarem Mondrian, vocês vão de cara ver essa coisa bem dura, né, bem preta no branco, mesmo sem espaço para interpretação metafísica, né, por assim dizer, então, sim, ele foi, né, conviveu com o Miró, escreveu um ensaio sobre a pintura do Miró, né, o artista espanhol, enfim, então gostava, né, falava, e sempre nesse sentido, né, do visual é palpável, né, o que eu vejo e você vê, a gente está vendo a mesma coisa, né, claro, né, a gente pode elucubrar aí sobre as diferenças, né, da percepção de cada um, mas música, né, eu ouço uma música, como que eu explico para você uma música, né, pensando aqui em termos de melodia, né, pensando em música erudita, né, ah, eu posso explicar do que ela é feita, ah, é, né, é uma, sei lá, não tem nada de música erudita, mas é uma, um concerto para piano, que, ou então é uma balada, né, é romântica, então começa de uma tal maneira, depois tem as evoluções, etc., mas isso eu não tenho como, né, mesmo se eu conhecer muito de música, eu não vou conseguir transmitir para você o que é uma música, mas eu posso te dizer, olha, é um quadro em que aparece, é uma tela branca, riscada por linhas negras, você não vai ter exatamente o que é o quadro, o quadro que eu tenho na cabeça, mas a gente está mais ou menos falando da mesma coisa, né, a música vai para esse outro lugar, né, tem algo aí de uma experiência não compartilhável, né, não comunicável. Obviamente eu não estou dizendo aqui que artes visuais são plenamente comunicáveis, né, eu posso te descrever a Monalisa para vocês, vocês não vão saber o que é, né, ter os olhos da Monalisa sobre você, mas é mais, né, próximo do que, e eu estou pensando aqui, inclusive, na própria concepção aí, na própria relação do, do João Cabral com essas duas outras manifestações artísticas, né, então a música é sempre o etéreo, né, o que escapa, né, o que eu não consigo circunscrever, né, e vai ser, enfim, bem marcado isso na poesia, inclusive vai aparecer na poesia dele. A música é como algo informe, né, sem forma, né, algo, eu tenho um poema que ele fala que ele caiu na modorra da música, né, a música é essa coisa, tem um poema muito, muito, muito bonito que eu adoro, nossa, esse poema é incrível, chama Fábula de Anfion, que ele retoma o mito grego de Anfion, que era um flautista e construiu tebas com a flauta, ele tocava e as paredes iam se erguendo para acompanhar ele, mas no final do poema, no poema dele, né, ele fala, não, ele não aguentava essa irresolução da música, sem definição da música, e jogou a flauta fora. Claro, né, como se comunica com o mito original, mas a música como essa coisa indefinível, imprecisa, né, não compactável, né, a palavra compacta é uma palavra que aparece muito na poesia dele, né, como o que não é disforme, o que está concentrado e não simplesmente escorre, né. Enfim, e aí, né, essa coisa que ainda, né, citando o Sequin, que fala que ele escreve, citando o Sequin, que está citando ele, né, que ele escreve de fora para dentro, e aí eu coloquei aqui, né, eu estava aqui pensando alto mesmo, né, de como ele é um poeta extremamente antirromântico, né, e o que eu quero dizer com isso, né, isso em diversos sentidos ele vai ser antirromântico, declaradamente, inclusive, né, em termos de declaração de intenções mesmo, né. O que que, quando a gente pensa, né, em poesia, na poesia antiga mesmo, né, na poesia grega, antiga, a gente pensando, sei lá, na poética do Aristóteles, né, que coloca lá, existem três, né, os gêneros de poesia, a poesia, a tragédia, né, que depois, enfim, virou o drama e tal, são outros 500, a poesia épica, que é a poesia narrativa, né, então uma poesia para ser apresentada num palco, né, que é a tragédia ou comédia, uma poesia narrativa, que seria o poema épico, né, as epopeias, e a poesia lírica, que é essa poesia, que na Grécia Antiga era sempre acompanhada por música, né, e era essa poesia de uma expressão, não necessariamente uma expressão pessoal, mas é uma poesia de uma comunicação mais íntima, né, então o poeta, né, que é, toca, canta o seu poema para um público que está imediatamente próximo a ele, tem uma proximidade e tem, sobretudo, algo de uma expressão de si, né, a poesia épica, claro, óbvio, né, pensando aqui em termos clássicos mesmo, era essa poesia que o Aedo, né, o Aedo é o poeta que compunha os versos e cantava os versos também, o Aedo, ele era basicamente aí um receptor, né, as musas inspiravam ele para ele contar uma história que já tinha acontecido, né, pensando no exemplo óbvio do Homero, o Homero exclama lá as musas, as musas ajudam ele a escrever a história da Guerra de Trói e depois a volta do Olices, né. No caso do teatro da tragédia, também, de novo, aí são reapropriações de mitos, né, enfim, a organização de mitos tradicionais na forma de atores, enfim, né, encenando aquilo, existe um certo distanciamento. Na poesia lírica, então, é alguma coisa muito mais próxima. Quando isso, enfim, depois disso, em Roma, se desenvolveu um gênero muito popular de poesia didática, né, ou seja, passando lições por meio da poesia, e outras coisas eram escritas em versos, pensando em poesia que é a composição em versos, né, história em versos, leis, regras, né. A poesia didática vai ser realmente muito popular na Roma Antiga, depois volta, né, no Renascimento. Poesia para ensinar a escrever poesia, né, isso era algo aí no século XVII, na França, com Boalot, com chato, obviamente, mas a relação da poesia, enfim, a poesia ficou durante muitos séculos, né, podendo ser algo que não necessariamente, né, podia ser a expressão, né, de uma subjetividade, né, como, por exemplo, na coisa da poesia medieval, da coisa das canções de amor, né, etc., mas podia ser simplesmente uma ferramenta de retórica, né, essa é uma coisa, enfim, quando a gente, uma coisa bem interessante para a gente pensar isso é o caso do Gregório de Matos, né, o Gregório de Matos, poeta do século XVII, né, português barra brasileiro, que escrevia, né, enfim, uma poesia, pensando que, mais, inclusive, na poesia satírica, né, e aí é lido, às vezes, né, enfim, foi muito lido no século XX como esse poeta iconoclasta, né, até em termos de antropófago, né, nossa, um antropófago avan-la-letra, um rebelde, né, um sujeito que estava ali, não se encaixava nem com o português, nem com o brasileiro, enfim, um poeta super autônomo falando, né, da sua dificuldade de existir em meio àquilo, né, e aí com estudiosos que vão mesmo pensar como era, né, o uso da linguagem no século XVII, a comunicação, o uso da poesia mesmo, né, no século XVIII, olha, não, né, nada a ver, isso aqui ele está seguindo uma convenção retórica, super tradicional, poesia feita para criticar os outros, ou para elogiar os outros, ou para se safar de uma acusação, quer dizer, uma poesia com função, né, assim, com o objetivo, né, definido, enfim, e tudo isso até o final do século XVIII, todas essas formas diferentes, né, ou quando a gente pensa mesmo no arcadismo, para ficar aqui ainda no Brasil, né, que a gente fala, nossa, né, é uma poesia tão pouco expressiva mesmo, tão artificial, né, e fala, nossa, né, é ruim e tal, bom, pode ser ruim, né, mas não, mas é injusto, né, o ponto é criticar ou julgar uma poesia segundo critérios que só foram inventados depois. Então, o que a gente entende por poesia hoje, quando a gente pensa em poesia, a gente está dentro de uma concepção romântica de poesia, romântica pensada nessa mudança de mentalidade, mas também de um movimento, né, literário, nem só literário, mas um movimento de pensamento, mesmo aí do começo, virada, né, do XVIII para o XIX, que advoga, né, defende que a poesia é esse lugar por excelência, de questionamentos pessoais, né, não só a expressão de si, que é essa coisa mais escolar, que a gente pensa sobre a poesia romântica, né, poesia do amor idealizado, mas a poesia romântica, se a gente for, sei lá, pensar na poesia alemã, romântica, é uma poesia extremamente reflexiva, né, reflexiva sobre o que é ser humano, né, sobre o que é a morte, sobre o que é o papel da própria poesia, né, que vai virar também esse grande tema da poesia, falar sobre a própria poesia, falar sobre o que, quais são os limites da linguagem, né, até onde um poema pode ir, enfim, e cai, né, sai de moda a poesia narrativa, né, épica, mas também a poesia narrativa menor mesmo, né, sai de moda, obviamente, a poesia didática, a poesia, a poesia, inclusive, em teatro, né, quer dizer, vira uma outra coisa, a coisa do teatro musical e tal, mas a coisa da poesia, de uma narrativa contada, ou melhor dizendo, né, de uma série de ações apresentada no palco, né, com texto e com música, né, vira uma coisa menor, né, ou pelo menos uma coisa de nicho, né, por que eu tô dizendo tudo isso, né, porque isso vai, né, vai ser a marca do século XIX, vai continuar sendo a marca do século XX, né, de novo, né, quando vira do XIX para o XX, vai ser muito, né, exploração aí dos limites da linguagem, o que é possível fazer com a linguagem, né, a poesia como esse domínio das experimentações com a linguagem, né, e o João Cabral, né, ele vai falar, beleza, né, eu vou, eu quero fazer uma poesia moderna, né, e nesse sentido, claro, né, se comunica com o que vem antes dele, é possibilitado, inclusive, pela ruptura modernista, né, essa coisa de você poder experimentar com a linguagem, não precisar mais usar formas fixas, etc, ou, né, poder, claro, todo mundo sempre pôde, mas isso ser algo desejável, mas ele vai falar, eu também quero escrever, né, eu também quero poder escrever uma poesia narrativa, e ele vai escrever poemas narrativos, né, eu quero poder escrever um poema para ser apresentado em palco, e vai poder escrever, vai ter o Morte de Severino, também tem o Alto do Frade, né, que é sobre o Frei Caneca, que aí, enfim, é uma história, né, real ainda, histórica, real, historicamente informada, né, e, mais do que isso, né, eu recuso, né, essa, essa, essa ideia, né, de que a poesia é uma expressão do sujeito, né, uma poesia, no sentido de eu falo, eu escrevo sobre como eu vejo as coisas de um ponto de vista muito, muito pessoal, eu falo sobre meus próprios sentimentos, não, né, eu quero, claro, né, e isso é sempre muito complicado, porque é claro que ele está falando das coisas como ele observa, né, mesmo quando ele escreve, né, um poema sobre, sei lá, o rio Capiberibe, ele vai escrever a partir do próprio ponto de vista dele, não existe também uma, uma, uma ingenuidade, né, aí de que, de uma neutralidade, não é, não é, não é essa a demanda dele, mas, um esforço nesse sentido, né, de não falar da sua experiência, né, ainda que ele esteja falando, né, das coisas que ele vê, não falar isso do ponto de vista do que essas coisas fizeram a ele, né, uma tentativa de olhar a realidade de um modo, de um modo, de um modo objetivo, né, por isso nesse sentido, de fora para dentro, né, sobre o que as coisas fazem a ele, mas sobre as coisas, né, não é sobre as experiências dele, a partir da relação, né, com o mundo, mas sobre o mundo, né, então, antirromântico nesse sentido de sair do eu. Por outro lado, bastante romântico, não romântico, mas pós-romântico nessa, 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 nessa busca pela, pela forma, né, poética para falar das coisas, né, forma poética no sentido de, não de, obviamente, de escrever em versos, ou de fazer rima, ou de pensar em métrica, mas a forma poética no sentido de não, de uma forma não, não objetiva, agora eu estou me contradizendo, mas de uma forma não, qual é a palavra para isso? De uma forma não literal, né, de uma forma não, não, de uma forma que reconhece que a linguagem não é capaz de evocar, né, e eu vou falar um pouco mais disso quando a gente for ler o, um poema, né, do Uma Faca Só Lâmina, daqui a um tanto sobre isso. E aí, eu coloquei esse poeminha do Manoel Bandeira porque ele conta, né, então, que o primeiro, primeiro momento, né, e volto um pouquinho aí para a questão biográfica, que o primeiro momento em que ele percebe que poesia pode ser uma coisa mais interessante do que a coisa parnasiana é com esse poema do Manoel Bandeira, um poema chamado Não Sei Dançar, que é bem conhecido até, especialmente esse comecinho, né, uns tomam hétero, outros cocaína, já tomei tristeza, hoje tomo alegria, tenho todos os motivos, menos um de ser triste. Mas o cálculo das probabilidades é uma piléria e por aí vai, né, e que descreve uma cena de dança e tal, um poema super, enfim, obviamente dá para ver aqui versos brancos, versos livres, né, sem rima, sem métrica, e essa temática da observação do mundo, né, então, depois disso, vem justamente uma descrição de uma cena de dança, de uma negra que é observada por uma outra mulher que fica olhando para a negra com olhos de censura e tal, enfim, mas é uma descrição de uma cena, de uma cena banal, né, de uma cena cotidiana, né, e é interessante que o Manoel Bandeira era primo do João Cabral, primo não muito próximo, mas de dois anos de Recife, eram de famílias, enfim, da mesma família, pensando em família estendida, né, então, uma primeira, uma primeira influência aí é uma influência que a gente nunca consideraria, né, a partir dessa coisa, pensando, né, de uma maneira bem simplista mesmo, né, da poesia do Cabral com essa coisa dura, né, com a vocação social muito forte, né, de crítica social mesmo, de retrato, de crítica social, e a poesia do Manoel Bandeira muito mais afetuosa, erótica também, né, mas dentro dessa perspectiva de amor erótico, não na dureza do corpo propriamente, que aparece às vezes no João Cabral, mas foi aí um primeiro, né, estágio. Uma outra influência importante, um poeta que a gente lê muito pouco, chamado Joaquim Cardoso, não sei se já ouviram falar, que era um, ele era engenheiro, inclusive, é interessante, né, ele trabalhou em cálculos aqui do Distrito Federal, aqui de Brasília, tem um prédio que ele calculou e caiu, e aí virou uma, acho que no Rio, talvez, enfim, agora não tenho certeza, mas acho que ele se matou, acabou se matando, mas foi, mas tinha, né, esse olhar de engenheiro sobre a poesia, é interessante que tem um outro autor, não sei se vocês já ouviram falar, de prosa agora, que é muito, muito conhecido por contos, contos e novelas, vamos escrever um romance, chamado Samuel Havé, vocês já ouviram falar? Eu amo, eu considerei colocar no programa, só para vocês terem nome aqui, Samuel Havé, lembrei dele agora porque ele também era engenheiro, também trabalhou na equipe do Niemeyer, é engraçado pensar, né, nessa, nessa intelectualidade aí dos anos 50, né, engenheiros que eram poetas ou que eram contistas, e, enfim, mas voltando para o, para o João Cabral, enfim, mas isso para dizer que o Joaquim Cardoso teve essa influência, né, de uma, tem também, ele era também, né, de Pernambuco, escrevia, né, também uma poesia muito, muito calcada na observação, né, do mundo, também das paisagens, né, de Recife, e, enfim, influenciou o João Cabral nesse sentido, né, olha para o mundo, né, olha nessa coisa de descrever o mundo que vê, né, e não da própria, da própria, da própria experiência, dos próprios sentimentos, né, dessa coisa que a gente pensa aí como expressão subjetiva, né, da experiência. Bom, então ele de Recife, ele vem para o Rio, vem até hoje, eu falo, eu estou há 12 anos em Brasília, continuo dizendo que, usando o Rio como se fosse aqui, mas, vai para o Rio, né, vai estudar, depois se torna diplomata, isso vai ser muito importante também, né, na carreira do João Cabral, vai escrever muito, vai ser importante, porque ele vai tratar, não, né, é muito interessante, porque ele não vai tratar da experiência de nostalgia, né, de saudade, da distância, mas vai ser importante, um, né, para ele, a Espanha vai aparecer muito na poesia dele, ele se encanta, né, sobre a maneira com, com a dança flamenca, com a própria música, com o cantar, né, com o cante, né, que chama Andaluz, que eram as únicas músicas, né, de que, música e dança que ele, que ele apreciava e a qual ele se referia, e que tem muito a ver com a dureza dessas danças, né, é uma dança menos melódica e mais de batida, né, pensar só no flamenco, a gente vê bem essa coisa, né, da dureza da dança, né, do pé que bate, da Castanhola, no, na aula de manhã, né, teve uma aluna que falou, ah, é estranho, né, porque a gente fala dele, fala que é uma poesia muito pouco musical, mas é uma poesia muito rítmica, né, e é interessante isso mesmo, né, só que é um ritmo todo quebrado, né, é um poema, ritmo, justamente pensar em consoante, né, quando a gente pensa em algumas consoantes, quando a gente vai fazer ritmo, a gente faz pum, né, bum, né, sempre essa coisa, as plosivas, né, mas ela não é melodiosa, né, ela não é, a gente não cantarola, né, algumas, enfim, a morte do Siverino, por exemplo, tem um caráter musical bem maior, né, foi musicada, inclusive, mas, mas em geral, ainda que tenha um ritmo, né, é um ritmo todo quebrado, né, é um ritmo duro, e realmente assim, é intencionalmente, né, duro, e, então, só para fazer essa diferença, que eu achei uma observação excelente, né, dessa aluna, mas como pode ser rítmico, né, sem ser musical, né, mas quando a gente pensa em música, né, é justamente o encontro de melodia com o ritmo, né, quando fica só o ritmo, fica, claro, tem uma marcação, claro, isso tem um efeito corporal sobre a gente, inclusive, né, isso é algo que me interessa, inclusive, bastante, mas não, mas não tem essa, o encantamento, né, essa coisa de te transportar, né, corporeamente para um outro, uma outra dimensão, pelo contrário, né, esse ritmo duro te traz, né, faz com que você preste mais atenção, né, então, de fato, é um efeito intencional, e que a gente consegue, né, reconhecer, na poesia dele. Bom, então, eu mencionei, né, esse primeiro livro dele, publicado em 42, chamado Pedra do Sono, tem escritos anteriores, se vocês abrirem esse volume de poemas completo, tem alguns poemas anteriores, são irreconhecíveis, enquanto João Cabral, né, tem um poema longo, que é um poema de amor, assim, é bem bonito, inclusive, enfim, claramente, alguém que sabe usar linguagem, né, que poder, aquela coisa, né, um pintor abstrato, né, precisa aprender a desenhar tudo para ser abstrato, e o João Cabral dá um pouco essa sensação, de que ele poderia escrever do modo como ele quisesse, né, um domínio muito, muito grande da, da palavra, né, mas, enfim, mas o primeiro livro que ele, de fato, né, pensa, e que depois, quando ele, alguns anos depois, 20 anos depois, na verdade, não, 10 anos depois, 15 anos depois, ele vai organizar uma, uma primeira reunião dos poemas, ele inclui, né, os poemas, que é desse livro Pedra do Sono, que tem uma marca, né, como eu disse, surrealista ainda muito forte, né, eu selecionei um poema aqui, um pouco ao acaso, dessa, só para vocês terem uma noção, né, do que eu quero dizer, com essa pegada surrealista, né, chama poema também, os títulos são todos bem difusos, eu tenho a impressão de quando ele organizou, tem a impressão não, quando ele organiza esses poemas, nessa coletânea, que ele vai chamar de Duas Águas, ele até tira os títulos do poema, desses poemas do Pedra do Sono, que eles são títulos muito, específicos, né, mas enfim, só para vocês terem noção dessa pegada, meus olhos têm telescópios espiando a rua, espiando minha alma longe de mim mil metros, mulheres vão e vêm nadando em rios invisíveis, automóveis como peixes cegos, compõem minhas visões mecânicas, parece, né, quase uma descrição de um sonho, nesse livro tem muitos poemas que são escritos no pretérito imperfeito, assim, mulheres navegavam por, então sempre esse sentimento de devaneio, e de sonho mesmo, mas muito diferente do que a gente vai ver, e que a gente associa ao surrealismo, mas muito diferente do que a gente vai ver no surrealismo do Murilo Mendes, por exemplo, em que há uma sucessão de imagens que você se perde completamente, justaposições esquisitíssimas, né, eu até estava lendo para a turma da manhã, deixa eu ver se está aberto aqui ainda, só para dar um exemplo, ó, por exemplo, que estou, abri aqui ao acaso, de um livro de 47, chamado Poesia e Liberdade, do Murilo Mendes, e aqui, lendo ao acaso, tá, gente, dos telhados abstratos vejo os limites da pele, assisto crescerem os cabelos dos minutos no instante da eternidade, vejo ouvindo ouço vendo, considero as tatuagens dos peixes o astro monossecular, os rochedos colocam-se máscaras contra pássaros asfixiantes, a grande Babilônia ergue o corpo de dólares, ruído surdo, o tempo oco a tombar, a espiral das gerações cresce. O que que está acontecendo, né? Não tem, é uma, realmente é uma, uma convolução de sensações e imagens, que mesmo as imagens são difíceis da gente conceber, né? Quando misturam algumas coisas, né? A gente fica sem, sem saber exatamente o que que está acontecendo, o que que é uma espiral de gerações, né? Enfim, vai para uma coisa muito mais abstrata, ainda que ele use, né, o substantivo de que ele use, coisas concretas, mas ao misturá-las a gente perde completamente. E tipo, não dá para saber sobre esse poema, né? O do Murilo Mendes. E aqui, embora a gente, né, não saiba exatamente, né, dar essa sensação de alguma coisa, né, de uma relação com a morte, claro, muito marcada pela última estrofe, né? Há 20 anos não digo a palavra que sempre espero de mim, ficarei indefinidamente contemplando o meu retrato morto, mas aqui dá para a gente, né, visualizar uma, uma reflexão aí sobre, né, a distância de si para si, enfim, algum tipo de experiência. E muito, né, e a marca, né, já muito dele, que vai ser cada vez mais cultivado, dessa, da questão dos substantivos concretos, palpáveis, né? A gente tem mulheres nadando em rios, beleza, os rios são invisíveis, mas a gente consegue, pelo menos, pegar alguma coisa, né? Automóveis, como peixes cegos, a gente consegue pensar nisso em termos metafóricos, né? Mas não consegue, né, no caso do Muelo Mendes, né, dos surrealistas mais raiz mesmo, dos franceses, a gente não consegue, às vezes, nem imaginar, né, visualizar mentalmente aquilo que está sendo colocado. Tomar um golinho d'água aqui. Mas, enfim, esse é, então, o primeiro livro dele, né? Depois, ele lança um livro muito bonitinho, que, na verdade, é um livro, é só uma, uma, uma gracinha, né, dessa, em 43, chamado Os Três Mal-Amados, que ele vai brincar com a quadrilha do Durmão, né, aquele famoso, né, João, que amava, o João amava Tereza, que amava, eu nunca sei quem amava quem, João, que amava Tereza, que amava Raimundo, que amava, é, Maria, que amava, não, João que amava Maria, que amava Raimundo, que amava Tereza, que amava, Joaquim, que amava Lili, não sei das quantas, que casou com não sei quem, né, então ele vai pegar esses três personagens, né, desse poema, Joaquim, o João e o Raimundo, e vai fazer, colocar, enfim, inventar, na verdade, eles como personagens, cada um tem um, algumas falas, falando aí, são bem bonitos, na verdade, não é engraçadinho, não, é bem bonito, é bem lírico até, mas, lírico, mas ficcional, né, cada um falando aí do seu objeto de amor, esse poema, ele é bem famoso, a parte do Joaquim, ou do João, sei lá, é muito famosa, volta e meia aparece na minha timeline, e tal, em dia dos namorados, e tal, que é uma coisa, e que sempre me choca, porque eu sempre falo, isso não é João Cabral, eu tenho que lembrar que faz parte desse livro, porque, não sei se vocês chegarem a esbarrar com isso, que é um poema que vai, vocês podem procurar também, tem no livro, mas que vai assim, o amor com o meu, meus sapatos, minhas gravatas, o amor com o meu, minha guerra, minha paz, meus berços, é uma coisa, o amor com o meu, com o meu, com o meu, o amor com o meu, um monte de coisa, enfim, depois vocês dão uma procurada, os outros dois, na verdade, são bem mais bonitos, os outros dois personagens, mas é bonitinho, é uma homenagem ao Drummond, e é um exercício, bem curtinho. Em 45, ele publica um outro livro, O Engenheiro, que aí pelo próprio título, você já vê, um deslocamento aí, de sono para a engenharia, um bruto deslocamento, com poemas que ele escreveu, ao longo dos anos da guerra, 42, 45, do Estado Novo também, e ele vai, aqui ainda tem uma pegada surrealista, mas aí já tem muito mais objetos, inclusive objetos banais, sendo trazidos aqui, para o corpo do poema. Então aqui, é um poema chamado O Engenheiro também, que ele fala, a luz, o sol, o ar livre, envolvem o sonho do engenheiro, o engenheiro sonha coisas claras, isso aqui, é totalmente inspirado, e dedicado, inclusive, para o Joaquim Cardoso. O engenheiro sonha coisas claras, superfícies, tênis, coisa bem banal, um copo de água, o lápis, o esquadro, o papel, o desenho, o projeto, o número. O engenheiro pensa o mundo justo, mundo que nenhum véu encobre. Isso aqui é muito interessante, pensar, porque é uma certa, uma certa logia, ou ao menos, uma certa admiração aí do trabalho do engenheiro, e ele termina, o poema segue, mas essa parte aqui, o engenheiro pensa um mundo justo, um mundo que tem nível encobre, também é bastante, aquelas coisas que eu falei, da poesia romântica, da expressão do eu, que também tem a ver com essa visão do poeta, como essa pessoa que presta atenção no mundo, que contempla o mundo, e que de tal maneira se abre ao mundo, que às vezes o mundo se abre para ele. Então, essa coisa do véu vai ser muito marcada em alguns poetas alemães românticos, sobretudo no Roderling, que é um poeta que eu gosto bastante também, e que enlouqueceu de tanto ficar obcecado com essa ideia de que a linguagem poética é capaz de evocar o que o Drummond chamaria da natureza mítica das coisas, uma coisa que está, a gente pensando bem na máquina do mundo, o que é a máquina do mundo? Esse momento em que o véu se abre, e o poeta finalmente vê essa verdade, a totalidade, a relação entre as coisas, a totalidade pensando, a relação entre as coisas, a engrenagem do mundo. O Drummond vai tematizar isso naquela forma como a gente já discutiu, uma série de livros e de poemas sobre como o poeta está procurando ver essa real realidade por trás do véu, até que quando finalmente o véu se abre e não está mais interessado. e aqui, e a coisa do João Cabral é justamente essa de que não interessa para ele, ele não acredita nessa coisa de que tem uma realidade por trás de um véu que o poema vai acessar. A realidade que interessa a ele é justamente essa realidade do engenheiro, o mundo justo não encoberto por véus. Então eu acho interessante esse poema, inclusive nesse diálogo com o que a gente conversou sobre o Drummond, tem a ver com aquela coisa que eu falei da pedra, a pedra do Drummond simbolizando o enigma, simbolizando isso que atrapalha o caminho porque ele não consegue entender o que é, e aqui, e para o Cabral, a pedra é a pedra, a pedra que o engenheiro usa, inclusive, para construir, ou que o engenheiro chuta e tropeça, a pedra é de fato, a pedra concreta, a pedra é material, a pedra é que não está encoberta por véu. Nós começamos a falar essas coisas, começamos a pensar tanta coisa ao mesmo tempo, que é um tema que eu gosto tanto, mas, enfim, não vou me perder, prometo. A partir de 45, começa então, essa questão do poeta viajante, do poeta diplomata, ele vai primeiro para o Paraguai, mas é na Espanha que ele fica mais tempo, em diferentes lugares, eu li, inclusive, uma coisa que eu jamais, nessa mesma entrevista que eu mencionei, no comercial, acho que eu mencionei, que ele, era uma entrevista que ele fala que ele sempre quis fazer análise, queria fazer psicanálise, mas que como ele nunca passava tempo suficiente no Brasil para fazer análise em português, é que ele não conseguia conceber fazer análise em outra língua, mas que ele tinha já ido a dois psiquiatras, e um dele tinha dito, e ele estava falando disso, e eles tinham razão, ou, enfim, pelo menos fizeram ele pensar, ele falou, um me disse que essa minha poesia é muito dura, muito contida, é uma forma de eu tentar controlar a minha agressividade, essa minha agressividade controlada que me dá muita dor de cabeça, ele tinha uma dor de cabeça famosa, ele falava que estava há 20 anos tomando seis aspirinas por dia, realmente, ele tem, inclusive, uma ódio de aspirina, e o outro psiquiatra dizia para ele, você só tem morte na sua poesia, ele falou, não, mas eu não escrevo sobre morte, ele falou, foi ler os poemas, ele falou, o tempo todo é a morte, ele falou, você morre de medo de morrer, ele falou, realmente eu morro de medo de morrer, por que eu falei isso? Ah, porque eu falei de esterramento e lembrei da coisa da psicanálise, mas achei interessante, essa coisa, uma faceta estranha, fofinha até dele, ele falando que é muito sensível, que fica triste quando o taxista briga com ele, essa entrevista é bem legal, mas enfim, e daí, então, em 46, 47, na verdade, sai esse livro, que aí é a virada mesmo, da psicologia da composição, que é um livro de poemas, não tem nada de manifesto, mas que a gente consegue ver, e alguma coisa que a gente poderia chamar de carta de intenções sobre o que é a poesia, sobre o que é a poesia dele, sobre o que é essa poesia que ele quer produzir, então, é um livro que tem muitos poemas sobre poesia, sobre o fazer poético, um deles, inclusive, se chama Psicologia da Composição, que o sequinho, mas também um outro crítico mais velho, já morto, Benedito Nunes, também fala dessa poética negativa, a poética de falar da ausência, uma poética negativa em dois sentidos, de falar das coisas que faltam, ou pelo menos de cortar excessos, e ao mesmo tempo essa poesia contida, essa poesia que não se derrama, que não se derrama em imagens, que não se derrama em musicalidade, que não se derrama em impressionismos, em subjetividades, e aí tem esse problema que é bem conhecido, também, eu fico falando, depois eu fico me sentindo mal, porque quando eu falo esse poema é muito famoso, esse poema é muito conhecido, não é porque vocês têm a obrigação de conhecer, é porque quem está lendo essas coisas há muito tempo acaba encontrando alguns poemas com muita frequência, e esse é um dos poemas, muito evocado ao falar da poética do Cabral, chama Anti-Ode, Anti-Ode, já é também uma, anti, obviamente, prefixo de contra, Ode é uma forma fixa, tradicional, uma forma fixa num gênero, tradicional de poesia, que é um elogio a alguma coisa, alguma coisa, pelo menos dedicada a alguém ou um assunto, muito querido também de alguns românticos, por sinal, mas, claro, isso, a Ode remete à poesia antiga, e ele chama de Anti-Ode, e declara, como sempre, muito explicitamente contra quem é essa Ode, que é contra a poesia dita profunda, essa poesia, justamente, que o poeta concebe quando ele tenta desvendar, tirar o véu das coisas, ou falar de grandes questões metafísicas, e aí começa assim, é um poema longuinho, eu botei aqui só o comecinho dele, que é esse, a poesia que escrevia flor conhecendo o que é as fezes, fezes como qualquer, gerando cogumelos raros, frágeis cogumelos no úmido calor de nossa boca, e ele continua pensando a questão da flor, é um poema até difícil, eu acho um dos poemas mais difíceis dele, talvez, porque ele vai, justamente, deslocar a flor ao longo do poema, vai falar, eu posso falar da flor, mas a flor não vai ser mais essa flor metafórica, eu já estou aqui super parafraseando, interpretando, o poema é muito mais sofisticado, infinitamente mais sofisticado, mas a flor, não é essa flor que eu falo, que eu uso para falar de pureza, de amor, de beleza, etc, quando eu falar da flor, eu vou falar ou da palavra flor, vai ser a matéria da palavra flor, ou a flor como um objeto, como uma coisa real, que eu vou evocar, e não como símbolo de nada, e não como metáfora de nada, e sobretudo, não como essa imagem fácil, explorada tanto, e, ao mesmo tempo, é isso, eu posso colocar a flor assim como eu posso botar as fezes no poema, e essa era uma coisa também declarada dele, essa coisa, esse esforço e essa intenção, de novo, de trazer palavras não poéticas para a poesia, inclusive ele falava que a única palavra não poética que ele não conseguiu colocar num poema que ele tentou, mas nunca encaixou, foi charuto, palavra em inglês português que ele fala extremamente antipoética, mas que nunca funcionou, mas aqui ele coloca fezes, assim como no poema anterior que eu citei do engenheiro, ele fala de tênis, esse é um exercício interessante, pensar quais são as palavras que não são poéticas, e essa demanda de poeticizar, no sentido de colocar num poema, quaisquer termos, porque, afinal de contas, e essa é a coisa mais importante da poesia dele, o real é o que deve ser a matéria do poema, e o real vai da flor às fezes. Então esse livro é bem importante, Psicologia da Composição. Ah, essa coisa da flor é interessante, não sei se a gente fala, se eu cheguei a falar desse poema, quando eu estava falando dessa coisa dos anos 40, 50, esse momento pós-guerra mundial, com esse tempo de desencantamento, de questionamento do papel, do lugar, não é nem do papel, mas do lugar, da possibilidade de se fazer poesia, do lugar que a poesia pode ter no mundo destruído por uma guerra extremamente violenta e tecnológica também, enfim, da coisa do consumismo, das mercadorias, como diz o poema do Drummond, que substituem as coisas verdadeiramente importantes, enfim. E é interessante que num poema do Drummond chamado Florianásio, também de novo é bem conhecido, ele termina comunicando de alguma maneira com esse poema do João Cabral, que é posterior, mas falando da flor como objeto de poema, mas a flor real, então é esse poema em que ele começa falando preso à minha classe, algumas roupas, vou de branco pela rua cinzento, que já é um comentário sobre o poeta, um comentário irônico, o poeta vestido de branco na rua cinzento, melancolias, mercadorias espreitam, devo seguir até o enjoo, posso sem armas, se revoltar, realmente um questionamento do papel da poesia, das possibilidades da poesia. E o poema, enfim, tem outras estrofes, mas termina com ele sentando e encontrando essa flor no meio do asfalto. Sento-me no chão da capital do país às cinco horas da tarde e lentamente passo a mão nessa forma insegura. Do lado das montanhas nuvens maciças avolumam-se, pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Então, aqui de novo, a flor é evocada, mas deslocada do que a gente costuma pensar no papel da flor no poema. A flor real, que tem uma nota positiva aqui, uma nota de esperança, a flor que rompe o asfalto, mas é uma flor feia. só para mostrar como é poemas completamente diferentes, óbvio, de temas diferentes também, mas cada um à sua maneira está pensando a relação da poesia e as possibilidades da linguagem poética dentro desse mundo que se mostra e é muito mais duro, que eu chamei de desencantado. cada vez mais desencantado, inclusive. Que vai ser um tema da poesia, continua sendo um tema da poesia. A poesia é a poesia que nem o samba, não para de falar de si próprio. Essa questão de pensar muito sobre o próprio lugar na sociedade e no mundo. Bom, em 50, então, sai esse poema que eu acho que é ao lado de uma faca só lâmina é, como eu disse, um poema que apresenta muito bem o modo João Cabral de escrever poesia. Eu colei aqui um pedaço mais para o final, mas é muito o começo dele, acho que é o Benedito Nunes, que fala que é um poema que começa dizendo como ele vai se compor. Ele já começa dizendo, desnudando a própria estrutura. Espera aí que meu Kindle acabou de fechar aqui, deixa eu ver se olha, o app travou, não está abrindo. Eu queria mostrar para vocês o começo dele, não sei se vocês estão também com o arquivo aberto aí. Mas eu vou lá. esse poema é um escândalo também, de beleza, mas também de apreciação do que alguém é capaz de fazer com a linguagem. é um poema dedicado ao Joaquim Cardoso, que já tinha, porque um poeta que escreveu sobre o Capibaribe, que vai ser o Cão Sem Plumas, é uma reflexão sobre a desigualdade social do Recife, mais ou menos, falando de uma maneira bem tosca, a partir do que é esse rio, o rio estagnado, que está estagnado justamente na parte mais do mangue, onde as pessoas são mais pobres, enfim. e começa assim, é um palma longo, dividido em quatro partes, tem essa obsessão do João Cabral pelo número quatro, sobre livro, com os livros organizados em quatro partes também. Começa com a paisagem do Capibaribe e começa assim, a cidade é passada pelo rio como uma rua é passada por um cachorro, uma fruta por uma espada. E aí continua, o rio ora lembrava a língua mansa de um cão, ora o ventre litriste de um cão, ora o outro rio de aquoso pano sujo dos olhos de um cão. Aquele rio era como um cão sem plumas, etc, etc. Então, a primeira estrofe mesmo que ele coloca na verdade em termos de parágrafo, que a cidade é passada pelo rio como uma rua é passada por um cachorro, uma fruta por uma espada. Então a gente, ele escolhe quais são os elementos extremamente materiais que vão ser objeto e tema do livro. A cidade, o rio, o cachorro, a rua, a fruta, a espada. Sobretudo a cidade, o rio, o cachorro e a fruta. E esses elementos vão ser retomados ao longo do poema todo para chegar justamente nessa, numa discussão que é sobre a cidade de Recife, a partir dessa imagem do Capibaribe, mas que é também não tão explicitamente quanto numa faca só lâmina, mas também sobre a poesia nessa, nessa, nesse sentido de capacidade ou não, né, ou reflexão sobre a capacidade da linguagem tocar o real. Essa questão do real, sobretudo, o real colocado no poema. Então, em determinado momento, que não é um finalzinho, mas eu acho que é um momento bem forte, né, bem, de novo, muito mencionado na poética do João Cabral, ele fala assim, como todo real é espesso, essa palavra espesso também é muito cara, ele também volta numa faca só lâmina, como todo real é espesso, aquele rio é espesso e real. Como uma maçã é espesso, que a fruta volta. Como um cachorro é mais espesso do que uma maçã. Como é mais espesso o sangue do cachorro do que o próprio cachorro. Como é mais espesso um homem do que o sangue de um cachorro. Como é muito mais espesso o sangue de um homem do que o sonho de um homem. Isso aqui, se a gente tiver que escolher um trechinho para dizer o que é a intenção poética do João Cabral, é essa. É muito mais espesso o sangue de um homem do que o sonho de um homem. Não me interessa falar dos sonhos. O sonho não é real. O espesso é o real. O real é espesso, o espesso é o real. O sangue do homem é muito mais espesso do que o sonho de um homem. Então, esse é o meu objeto. É o objeto da poesia dele. E aí ele continua, espesso como uma maçã espessa, como uma maçã é muito mais espessa, isso que é incrível, como uma maçã é muito mais espessa se um homem a come do que se um homem a vê. Como é ainda mais espessa se a fome a come. Como é ainda muito mais espessa se não a pode comer a fome que a vê. Então, ele delimida, ele decide aqui o que é o mais real de tudo, que é a fome de alguém. E aí, claro, é um comentário social pesado, que é a questão, não existe nada mais real do que a fome. Fome de alguém que está observando o comentário social, inclusive sobre desigualdade social. E aí, claro, lendo o poema todo, tudo faz muito mais sentido. Vai falar do Capivari, no percurso dele, tudo que ele vai vendo, desse rio estagnado como a estagnada a vida de quem não tem dinheiro. Mas, como a gente não está lendo o poema todo, o mais interessante para a gente, porque eu queria destacar nesse poema, é justamente essa, e é, de fato, uma virada total, o momento em que fica evidente essa intenção poética dele de tratar do real, do sangue e não do sonho. da fome, porque a fome é real, é corpórea, mesmo, e a fome é vista nessa relação entre fome e maçã, entre fome e fruta. Enfim, seguindo um pouco adiante para a gente chegar no nosso, em 1953 ele publica esse livro que é um épos, é um épos, porque é um poema narrativo, é uma historinha, inclusive de uma uma discrição muito mais fácil, muito mais prazerosa, muito mais, prazerosa no sentido de fácil mesmo, de, de, nem sei qual é a palavra para isso, mas acho que já ficou evidente. Ele coloca o Rio, de novo, o Capibaribe, como narrador do poema, uma narrativa, a gente pode chamar ele de narrador mesmo, não só de sujeito lírico, e que ele conta a historinha, a historinha que é basicamente é uma história, que é uma narrativa de acontecimentos, mas o acontecimento é o percurso geográfico do Rio. Começa assim, deixando vou as terras da minha infância, deixando para trás os nomes que vão mudando, aqui uma rima toante, infância com mudando, que é isso que eu falei lá, um exemplo, rima a vogal tônica, que aqui é o an, deixando para trás os nomes que vão mudando, terras que eu abandono, porque o Rio está passando, aqui mudando e passando é uma rima consoante, vou com passos de rio, papapá, enfim, é um poema que depois ele vai classificar, enfim, vai definir assim como Morte e Vida Severina, assim como Os Três Mal Amados, aquele baseado na quadrilha, como poemas para vozes, poemas que são mais fluidos, poemas mais comunicativos, não esses poemas mais duros para serem lidos, lidos e esmiuçados, que ele não faz essa diferença, os críticos também, alguns críticos não fazem, não falam, ah, são os poemas bons e os ruins, os sofisticados e os simples, sim, dois lados desse poeta, enfim, continua, vou andando lado a lado, gente que vai retirando, vou levando comigo, os rios que vou encontrando, ele é bem mais musical mesmo, muito mais melodioso, menos duro, menos truncado, para usar a boa palavra da Ana. Em 54, ele publica um livro já bem espanhol, por assim dizer, chamado Paisagem com Figuras, em que ele fala, aproxima, eu falei aquela coisa da experiência do esterramento, que não acontece pela perspectiva da saudade, da nostalgia, e sim, de novo, por aquela lógica do distanciamento, me permite olhar com mais objetividade. Então, é um momento em que ele vai olhar para a paisagem espanhola e lembrar da paisagem pernambucana e vai fazer aproximações entre uma coisa e outra, então, tem poemas sobre uma e outra, poemas em que elas se juntam. aqui, esse poema eu gosto bastante também, chama Imagens em Castela, em que ele, que é de novo um poema metalinguístico, está falando da questão da linguagem, obviamente, da linguagem poética, e retorcendo a coisa, se alguém procura a imagem da paisagem de Castela, procure no dicionário, meseta provém de mesa. Então, se você quiser saber, é interessante, se você quiser saber qual é a paisagem, em Castela, você sabe que em Castela tem uma meseta, então, o que é uma meseta? Uma meseta é uma mesa pequena, então, uma formação geológica, parece uma mesa, obviamente, é uma paisagem em largura, de qualquer lado infinita, é uma mesa sem nada e horizontes de marinha. Então, aqui também, aqui ele faz a coisa inversa, então, em vez de transformar o real em linguagem, ele fala, para entender o real, às vezes, também é útil olhar a linguagem, sabendo que uma coisa não equivale à outra. Aqui, um poema chamado Diálogo, que é como se fossem duas pessoas dialogando, duas vozes dialogando sobre o canto da Luzia, que é essa coisa, que é agudo como seta, então, a música que não é melodiosa, mas é que fere a admiração dele pelo canto da Luz, pelo cante, como eles dizem. Vou dar uma apressada aqui para a gente chegar no Faca Solana. Bom, 55 sai, então, O Morro de Vida Severina, que foi um poema escrito por encomenda, na verdade, de uma diretora de teatro, de uma diretora de um teatro famoso, tradicional, do Rio Tablado, que ela não montou, não foi montada, imediatamente, foi montada em algum estado do norte, agora me escapa qual foi, uns dois anos depois, ele até ganhou o prêmio, e depois, claro, tem a outra montagem, tinha a musicada pelo Chico, etc. Morro de Vida Severina, acho que vocês conhecem bem, nem coloquei nenhum trecho, é um drama, um drama em versos, um drama em poesia, para ser montado, que conta a história de um retirante, a trajetória do retirante que caminha basicamente rumo à morte, morte pela pobreza, enfim, talvez o texto mais famoso, mais evidentemente e nitidamente e mais violentamente social, mais de crítica mesmo, ele fala, eu escrevi como observador, não tinha, mal conhecia o sertão, o sertão sempre foi uma coisa estrangeira para mim, alguém criado na zona da mata, ou no litoral mesmo, mas, enfim, no observador. E por fim, a gente chega na faca sola, como eu disse, então, ele publica em 55, depois, no ano seguinte, ele publica essa coletânea que eu mencionei já, chamada Duas Águas, que ele faz essa separação entre os poemas mais concentrados para ser lido e compreendido, e os poemas para serem lidos em voz alta, os poemas para vozes, inclusive. Mas, enfim, voltando, então, em 55, para uma faca sola, que é essa, e aqui, como eu disse, ele nunca deixa metáforas completamente aberto, ele nunca cria imagens que ele não queira definir, que ele não pontue de alguma forma. E aqui, muito cedo, no poema, a gente fica claro que ele está falando de algo que ele define como uma ausência. É claro, o que é ausência? Que também é alguma coisa imprecisa, mas o poema fecha, se fecha com uma coisa muito mais indicativa do que ele está falando, a ausência como essa inquietação, essa coisa que move o homem e mais especificamente o poeta. E que aí ele vai falar nesses três objetos, a faca, a faca que não tem cabo, a bala e o relógio. O relógio, eu acho que realmente é a coisa mais interessante. O Benedito Nunes, eu já mencionei, esse crítico que escreveu bastante, tem um livro, vou até botar na pasta para vocês, se vocês se interessarem, aqui ou em algum momento, escreve um livro só sobre a poética do João Cabral, é um livro bem incompleto para a gente, porque ele ainda estava vivo, ainda estava produzindo, é um livro publicado nos anos 60, mas ele faz uma leitura muito cuidadosa de todos os livros, o Benedito Nunes faz uma leitura muito cuidadosa de todos os livros do João Cabral, é muito bem escrito, é um livro agradável de ler, de crítica agradável. E ele fala sobre o, como nesse poema o João Cabral tenta definir, definir não, mas tenta descrever isso que ele chama de um modo geral da sensibilidade afetiva. Como assim um modo geral da sensibilidade afetiva? Ele vai falar de um estado de alma muito específico, que ele vai definir como uma ausência, uma fome, vai aparecer diferentes formas ao longo do poema, que ele define ainda por essas duas palavras, uma grega e uma, isso é Benedito Nunes, e uma alemã, patos, não sei se vocês conhecem essa palavra, é uma palavra muito difícil de traduzir, muito usada, se falar de arte, de literatura, que a gente poderia definir por afeto, afeto não no sentido de carinho, mas no sentido de coisas que nos afetam, paixões, mas não positivas ou negativas. Estou falando isso só porque eu acho que é uma palavra interessante, e a gente pensar nesse poema, como esse estado, estímulo, é uma palavra ainda mais difícil, de, enfim, eu não falo nem grego nem alemão, mas já li essas duas palavras que acabam sendo conceitos mesmo, em teoria literária, filosofia mesmo, estímulo é um pouco um estado de alma, um estado de espírito, então ele fala que esse é um poema que tenta evocar, que tenta descrever de forma muito concreta, por meio de imagens e de objetos mesmo, de sensações muito concretas, esse estado de espírito, esse patos, esse afeto, isso que um, que o ser humano sente e que o poeta precisa sentir, precisa sentir para promovê-lo. Ele fala dessa coisa da inquietação e tal, e ele fala dessa coisa dos comparantes, que eu sei quem também até retoma o Benedito Nunes para falar desses comparantes sem comparado, esse poema que se vale de três palavras com as quais alguma coisa que não é nomeada é comparada, enfim, de novo, a faca, a bala e o relógio. O Haroldo de Campos, também poeta, também teórico, fala, escreveu, chamou, fazendo, claro, uma referência à psicologia da composição, o livro dele dos anos 40, falando que nesse poema ele faz uma fenomenologia da composição, o que é fenomenologia, o que é o método fenomenológico, fenomenologia é um ramo da filosofia moderna a partir do século XX, mas desde sempre, desde sempre, desde a poesia moderna mesmo, do século XX, enquanto o ramo único, meio que teorizado por um cara alemão chamado Edmund Russell, mas, de qualquer maneira, fenomenologia se preocupa, obviamente, com o fenômeno, o que é o fenômeno, o que é essa palavra fenômeno dentro da filosofia, o que é o conceito de fenômeno, o fenômeno é aquilo que se apresenta aos nossos sentidos, pensando aí, voltando para aquela coisa do véu, então a gente pode conceber o mundo como um mundo, e aí vai de cada, enfim, cada consciência, como cada um vê, mas a gente pode conceber um mundo como um mundo só, em que só interessa de fenômenos, ou seja, como o mundo se apresenta para a gente, ou a gente pode acreditar que tem alguma relação entre as coisas, seja Deus, seja uma engrenagem qualquer, seja uma verdade mística, enfim, não importa, e que o fenômeno é essa parte que a gente consegue perceber, mas que existe uma outra verdade por trás disso. Bom, isso é pensando no fenômeno em geral. Pensando na ideia de fenomenologia se ocupa justamente em pensar como a gente experimenta as coisas, quais coisas, seja um sentimento, seja a percepção de um copo d'água. Então, a fenomenologia se ocupa justamente dos estados de consciência, se pensa aí, é um ramo da filosofia ou um método da filosofia que se debruça sobre os estados conscientes. Então, o que é, por exemplo, a razão, o que é o entendimento, o que é a imaginação, o que é a percepção, o que são os afetos, o que é uma dor, como, enfim. Então, é pensar nessas coisas, não enquanto elas são, mas como elas se apresentam à nossa consciência. Estou explorando isso, primeiro, porque eu gosto dessas coisas, mas depois, porque é interessante pensar nesse poema em termos de uma fenomenologia da composição em oposição à psicologia da composição do livro de quase dez anos antes. Psicologia, enfim, é esse estudo de como a gente, como a nossa cabeça funciona, mas pensando experiências anteriores, inclusive experiências às quais a gente não tem acesso, do inconsciente, etc., como a gente experimenta as coisas a partir de diversos aspectos que constituem a nossa experiência. Já a fenomenologia, não. É essa coisa, uma expressão do método fenomenológico é a redução fenomenológica, é você olhar a coisa no momento em que ela está sendo objeto da consciência, como se você colocasse entre parênteses aquele fenômeno ou aquela experiência. Então, enquanto o que o Haroldo de Campos está refletindo aqui sobre esse poema, é que aqui ele está tentando pensar da forma mais objetiva possível o que é a composição poética, qual é esse estado de consciência, o Benedito Nunes fala estímulo, que é essa palavra de estado espírita. Aqui ele está pensando o Haroldo de Campos que é um poema de investigação sobre o estado de consciência que um poeta, em que o poeta tem que estar para produzir poesia. Enfim, aqui é uma outra coisa, rejeita o idealismo da totalização que tem a ver com essa coisa de velar o que está por trás dos fenômenos. Mas é interessante essa parte aqui, isso aqui, o Gustavo de Campos não dizia o sequim, mas que fala, e aqui falando justamente do final do poema, como no final do poema ele chega nesse momento em que ele fala, bom, isso tudo vem antes de uma lembrança e antes da lembrança vem do real e desse real que a gente não consegue tocar. Mas, diferentemente de uma outra linhagem de poesia que se angustia, é bastante romântica, romântica mesmo do século XIX, que se angustia de não conseguir tocar o real, de não conseguir tocar o que está por trás do véu, a poesia do João Cabral é essa poesia que acha que não tem nada por trás do véu, que é uma poesia interessada justamente no fenômeno, fenômeno entendido como isso, o que nossos sentidos são capazes de captar, de perceber, é o que interessa, é esse real que interessa. Então, vamos dar, para a gente fechar a aula, já estou aqui abusando da paciência de vocês, mas eu queria dar uma lidinha no poema, para a gente ler junto. Ele não é longo, ele é comprido, mas tem muitos versos, mas são versos curtos, então eu acho que vale a pena. Vocês podem me interromper a qualquer momento. é um poema dedicado a Vinícius de Moraes, com algum carinho, mas alguma ironia também. Então, é um poema em nove partes, mais duas, mais um pré e um pós, que são essas partes em etálico, que são um pouco uma preparação e no final uma espécie de uma, não uma explicação, mas uma conclusão do poema. Então, assim como uma bala enterrada no corpo, fazendo mais espesso um dos lados do morto, assim como uma bala do chumbo mais pesado no músculo de um homem, pesando mais de um lado, com a bala que tivesse um vivo mecanismo, bala que possuísse um coração ativo, igual ao de um relógio submerso em algum corpo, ao de um relógio vivo e também revoltoso, relógio que tivesse o gume de uma faca e toda a impiedade de lâmina azulada, assim como uma faca que sem bolsa ou bainha se transformasse em parte de vossa anatomia, qual uma faca íntima ou faca de uso interno, habitando num corpo como o próprio esqueleto de um homem que o tivesse e sempre doloroso de homem que se ferisse contra seus próprios ossos. Então, aqui, é uma preparação em que basicamente o que ele faz é enumerar isso que o Benedito Nunes chama de comparativos sem o comparado. Então, ele joga e é muito próximo do expediente de um cão sem plumas. Vou comparar, estou usando esses objetos muito materiais para falar de alguma coisa e você sabe, o leitor sabe, que então ele vai destrinchar o que são esses objetos, bala, relógio, alâmina, faca. E aí começa, de fato, o porém. Seja bala, relógio ou alâmina colérica, é, contudo, uma ausência o que esse homem leva. Então, vocês veem assim, que a gente começa a primeira parte falando, fudeu, né? A gente nunca vai entender do que ele está falando aqui, está aproximando três objetos estranhos numa sintaxe estranhíssima, né? Do que ele vai falar com esses três objetos e tal, né? Que vem aqui nessa faca íntima, né? Que é o próprio esqueleto que pesa mais, né? A bala que faz o homem pesar. E aí, na primeira estrofe, de fato, do poema, ele, basicamente explica, né? O que é que é, o que ele está querendo se aproximar, né? Por meio desses objetos. Ele nunca explica por que, né? Assim, no sentido de uma explicação esmiuçada, né? Ele vai aí, poeticamente, fazendo a gente se aproximar dos efeitos desses objetos, né? Efeitos muito palpáveis, Inclusive, sensoriais muito palpáveis. Mas a chave do poema está aqui, né? dessas palavras, eita, nessa primeira estrofe, né? Seja bala, relógio ou a lâmina colérica, contudo, uma ausência que esse homem leva. Mas o que não está nele, está como bala. Tem o ferro do chumbo, mesma fibra compacta, né? Essas palavras, ferro, chumbo, compacto, né? Na introdução, a bala que faz o homem pesar mais de um lado, que torna mais espesso, né? De novo essa palavra? Essa palavra compacta, né? O compacto, diferente do disforme. Isso que não está nele é como um relógio pulsando em sua gaiola, sem fadiga, sem ossos. Isso que não está nele está como a ansiosa presença de uma faca, de qualquer faca nova. Por isso é que o melhor dos símbolos usados é a lâmina cruel, melhor se despasmado. Porque nenhum indica essa ausência tão ávida como a imagem da faca que só tivesse lâmina. Nenhum melhor indica aquela ausência sófrega que a imagem de uma faca reduzida à sua boca. Que a imagem de uma faca entregue inteiramente a fome pelas coisas que nas facas se sente. Essa coisa, então, tomar a fome pelo objeto. Explicar alguma coisa pelo objeto, por um objeto concreto. Evocar a faca sem lâmina, a faca sem cabo, para evocar a fome. A fome, não a fome no sentido literal, mas no sentido da fome do alimento, mas dessa necessidade de alguma coisa. Então, essa inversão de algo que é muito comum na poesia, de você falar, já ir para a dimensão abstrata. Mas aqui, o que está dentro é essa faca que sente a faca. Das mais surpreendentes é a vida de tal faca. Faca ou qualquer metáfora pode ser cultivada. E mais surpreendente ainda é sua cultura. Medra não do que come, porém do que jejua. Podes abandoná-la, essa faca intestina, jamais a encontrarás com a boca vazia. Do nada, ela destila azinho, vinagre, mas destra gemas privativos dos sabres. E como faca que é, fervorosa e enérgica, sem ajuda dispara sua máquina perversa. A lâmina despida que cresce ao se gastar, que quanto menos dorme, quanto menos sono há, cujo muito cortar ele aumenta mais o corte, vive a se parir em outras como fonte. Que faz com que o Sequim fale, ou o Benedito Nunes, ela fale dessa noção de inquietação, daquilo que nunca, que em se consumindo só se reproduz. Ou angústia mesmo, talvez pudesse ser uma outra palavra que a gente pudesse associar aqui. Angústia, que é uma ausência também, a ausência como essa, dá até para fazer uma interpretação psicanalítica aqui, mas pensando, o desejo é sempre por aquilo que você não tem. A fome é sempre por aquilo que você não acabou de comer. Então, nesse sentido que é essa ausência, que é esse vazio. Que a vida dessa faca se mede pelo avesso, seja relógio ou bala, ou seja faca mesmo. Cuidado com o objeto, com o objeto, cuidado, mesmo sendo uma bala desse chumbo ferrado, porque seus dentes já abalam os trás rombudos e com facilidade se embotam mais no músculo. Não importa com gastos estão, comem o músculo. Mais cuidado, porém, quando for um relógio com seu coração aceso e esfasmódico. É preciso cuidado para que não se acompasse o pulso do relógio com o pulso do sangue e seu cobre tão nítido não confunda a passada com o sangue que bate já sem morder a mais nada. E aqui essa parte é sobre justamente esse vazio não se deixar preencher por meio dessa metáfora que ele vai desenvolvendo a partir dos diferentes objetos, mas é isso, que o relógio não bata no mesmo ritmo que o coração, que a faca, que o corpo não absorva totalmente a faca e mais do que isso que a faca não vire couro, ele vai falar mais à frente. Então, se for a faca, maior seja o cuidado, a bainha do corpo pode absorver o aço. O corpo, como a bainha da própria lâmina, que o corpo não absorva, que a faca permaneça sempre como a faca. Também, se o corte, às vezes, tende a tornar-se rouco e há casos em que ferros degeneram em couro. E aí tem uma coisa muito cara também ao João Cabral que é jogar com esses diferentes elementos. O mineral que é sempre essa coisa que resiste, que perturba, que incomoda, que trunca, inclusive, a poesia, que incomoda o animal e que tem que existir para incomodá-lo. E o vegetal sempre como algo que se dobra. O importante é que a faca, o seu orador, não perca e tampouco a corrompa o cabo de madeira. A madeira que corrompe e, por isso, suaviza o metal, o mineral. Pensamos em três elementos. Pois essa faca, às vezes, por si mesma, se apaga e é isso que se chama maré-faca da baixa. Eu sempre falo isso. Maré-baixa da faca. Talvez que não se apague e somente adormeça se a imagem é relógio ou sua abelha cessa, mas que a ardua ou não se apague e ao calar tal motor, a alma inteira se torna de um alcalino teor, bem semelhante à neutra substância, quase feltro, que é a das almas que não tem faca de esqueleto. E aqui a gente vê bem como neutro, feltro, aparecem como uma coisa negativa, como o oposto dessa energia ou dessa fome da faca. E a espada dessa lâmina, sua chama antes acesa e o relógio nervoso e a tabala indigesta, tudo segue o processo da lâmina que cega, de lâmina que cega. Faz-se faca, relógio ou bala de madeira, bala de couro ou pano ou relógio de breu, faz-se faca sem vértebras, faca de argila ou mel. Porém, quando a maré já nem se espera mais, eis que a faca ressurge com todos os seus cristais. Forçoso a conservar a faca bem oculta, pois na umidade pouco seu relâmpago dura. Na umidade que criam salivas de conversas tanto mais pegajosas quanto mais confidências. essa coisa aqui também de não amolecer, mesmo em conversas, para nos manter, depois ele vai falar do sol. Forçoso esse cuidado, mesmo se não é faca, a brasa que te habita e sim relógio ou bala. Não suportam também todas as atmosferas, sua carne selvagem quer câmaras severas. Essa coisa da imposição da dureza, da necessidade de dureza mesmo. Mas se deve sacá-los para melhor sofrê-los que seja em algum páramo ao grécio de ar aberto. Mas nunca seja o ar que pássaros habitem. Deve ser um ar duro sem sombra e sem vertígio. Eu falei do sol isso aqui. Então, se essa coisa se dá a ver, deve ser num ambiente duro. E nunca seja a noite que esta tenha as mãos férteis, aos aços do sol seja o sol do nordeste, a febre desse sol que faz de arame as ervas, que faz de esponja o vento e faz de sede a terra. Aqui, o sol transforma o vegetal em mineral, a dureza. Quer seja aquela bala ou qualquer outra imagem, seja mesmo um relógio a ferida que guarde ou ainda uma faca que só tivesse lâmina de todas as imagens a mais voraz e gráfica, nem do próprio corpo poderá retirá-la, não importa se é bala nem se é relógio ou faca. Nem importa qual seja a raça dessa lâmina, faca mansa de mesa feroz pernambucana, e se não a retira quem sofre sua rapina menos pode arrancá-la nenhuma mão vizinha. Não pode contra ela inteira medicina de facas numerais e aritméticas pinças, nem ainda a polícia com seus cirurgiões e até nem mesmo tempo com seus algodones, e nem a mão de quem sem o saber plantou bala-relógio faca imagens de furor. Essa bala que um homem leva às vezes na carne faz menos rarefeito todo aquele que aguarde, o que um relógio implica por endócio em seto encerrado no corpo faz este mais desperto. E se a faca a metáfora do que leva no músculo, facas dentro de um homem dão-lhe maior impulso. Eu acho que isso aqui é uma outra chave do poema. Seja faca, seja relógio, seja bala, tem esse caráter de algo que dá movimento. ou seja, e aí tem umas palavras que a gente sabe do léxico da poética do João Cabral que para ele são negativas, que são o que ele quer evitar. A bala que um homem leva às vezes na carne faz menos rarefeito todo aquele que aguarde. Rarefeito é o que ele quer evitar. Então a bala aparece aqui como esse objeto que evita essa rarefação da rarefação metafísica mesmo. A rarefação do que é profundo, como ele diz lá na anti-ode. O relógio é indócio. Indócio, de novo, aqui como uma coisa positiva. O desperto faz este mais desperto. Tem essa coisa que o João Cabral que falei dessa coisa da dor de cabeça, que ele passou 20 anos da vida tomando seis aspirinas por dia. Ele fala não faz mal, só me deixa mais desperto. Por isso eu só escrevo de manhã. Só escrevo de dia. À noite eu não posso tomar. À noite eu tomo calmo para poder dormir. De dia eu tomo uma aspirina para poder escrever. E por fim, claro, como eu falei essa estrofe aqui. Ah, e de novo, eu não falei disso, mas o poema todo em quadros, todo em estrofes de quatro versos. Essa obsessão dele até o final dos anos 50. mas enfim, essa é a faca metáfora do que leva no músculo, facas dentro de um homem dão-lhe maior impulso. Essa coisa da faca como 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 o que dá movimento. O fio de uma faca mordendo o corpo humano de outro corpo ou punhal tal corpo vai armando. Pois lhe mantendo vivas todas as molas da alma dá-lhes ímpeto de novo essa palavra, de lâmina e cio de arma branca. Além de ter o corpo que a guarda é crispado, insolúvel no sono e tudo quanto é vago. Como naquela história por alguém referida de um homem que se fez memória tão ativa que pôde conservar 13 anos na palma o peso de uma mão feminina apertada. Isso aqui é incrível, né? Essa coisa, isso aqui me lembra sempre uma música do Caetano que eu gosto muito If You Hold A Stone, não sei inglês, né? Mas que ele fala se você segurar uma pedra segura na mão porque se você sentir o peso você nunca vai demorar a entender, né? Então eu acho que isso é bem João Cabral, né? O peso mesmo, né? O objeto, o peso é que faz você compreender alguma coisa, né? E aqui é um pouco vai nessa coisa, né? A memória é tão ativa que ele continua sentindo, né? O toque, né? Então as duas coisas se confundem, né? O estado de consciência da dimensão da imaginação, né? Que é a memória, ou seja, do que não existe mais coadunado, né? Junto aqui, confundido, inclusive, com o estado de consciência que é o do agora, né? Que é a da percepção, né? Da sensorialidade imediata. A penúltima parte, então, né? H, quando aquele que o sofre, e aí, né? Aqui já começa a ficar claro, né? Que o objetivo dele é falar não de um homem qualquer, né? Mas do homem no fazer poético, né? Que é quando ele vai falar assim, e ele tá falando sempre, né? De um homem, do homem que tem a faca, o relógio, etc. E agora, essa pessoa, né? Sofre, a pessoa é do... Trabalha com palavras, né? Então é um poeta. Então, quando aquele que o sofre, quando sofre a bala, ou a lâmina, ou o relógio, quando aquele que o sofre trabalha com palavras, são úteis o relógio, a bala e mais a faca. Os homens que, em geral, lidam nessa oficina têm o almoço tarifado só palavras extintas. Umas que se asfixiam por debaixo do pó, outras despercebidas em meio a grandes nós. Palavras que perderam no uso todo metal e areia que detém a atenção que lê mal. Pois somente essa faca dará a tal operário olhos mais frescos para o seu vocabulário. E somente essa faca, o exemplo de seu dente, lhe ensinará a obter de um material doente, o que em todas as facas é a melhor qualidade. A agudeza feroz, certa eletricidade, mas a violência limpa que elas têm, tão exatas, o gosto do deserto, o estilo das facas. Essa lâmina diversa, então é isso, a angústia do poeta, que o poeta precisa carregar para ele olhar o mundo de uma forma nova, olhar o mundo e as palavras de uma forma nova. Essa lâmina diversa, como o relógio ou a bala, se torna mais alerta a todo aquele que aguarda, sabe acordar também os objetos em torno e até os próprios líquidos podem adquirir ossos. E tudo que era vago, toda frouxa matéria, porque quem sofre a faca ganha nervos, arestas. Essa é a palavra, muito forte para a gente entender essa poesia. Em volta tudo ganha a vida mais intensa com nitidez de agulha e presença de vespa. Em cada coisa, o lado que corta se revela e elas que pareciam redondas como a cera descem-se agora do caloso da rotina quando se afuncionar com todas as suas queimas. Então, isso aqui eu acho também muito bom, muito forte, muito original, muito próprio a ele. Em cada coisa, o que a faca faz com o poeta? Em cada coisa, todos esses objetos gastos ou vagos ou imprecisos, em cada coisa o lado que corta se revela e elas são as coisas e elas que pareciam redondas como a cera descem-se agora do caloso da rotina pondo-se a funcionar com todas as suas queimas. Então, essa faca, essa inquietação do poeta transforma o redondo em algo com quinas. Essa é uma imagem muito boa. Pois, entre tantas coisas que também já não dormem, o homem a quem a faca corta e empresta seu corte, sofrendo aquela lâmina e seu jato tão frio, passa lúcido e insônia e vai fio contra fios. E aí, vem essa espécie de epílogo. De volta dessa faca, amigo ou inimiga, que mais condensa o homem quanto mais o mastiga e condensa, aqui de novo, é positivo para ele. De volta dessa faca de porte tão secreto que deve ser levada como o oculto esqueleto da imagem que mais me detive a da lâmina, porque a de todas ela é certamente a mais ávida, pois de volta da faca se sobe a outra imagem, aquela de um relógio picando sobre a sobre a carne e dela aquela outra primeira da bala que tem o dente grosso, porém forte, adentado. Então aqui ele vai fazendo o movimento que ele tinha começado lá no prólogo e volta a ele nesse deslocamento de uma dessas imagens à outra. Mas então, a mais forte de todas é a lâmina, a segunda é o relógio, por fim a da bala, que já é rombuda, mas ainda morde. Depois disso vem a lembrança. E daí a lembrança que vestiu tais imagens é muito mais intensa do que pôde a linguagem. E afinal a presença da realidade prima que gerou lembrança e ainda a gera ainda. Por fim a realidade prima e tão violenta que ao tentar apreendê-la toda a imagem rebenta. Então, definitivamente, nossa, eu jamais coloquei para vocês aqui, gente, desculpa. Nossa, acho que eu tivesse colocado para vocês o poema, não falaram nada. Mas, enfim, a leitura dá para acompanhar. Mas o lance é esse, para além de toda a imagem, por mais efetiva que seja, como ele faz o elogio da própria imagem da lâmina, existe o real que toda a imagem se esfacela diante dele, ainda que informe a poesia, ainda que esteja por trás do poema e, na verdade, é o próprio motor do poema, o impulso é o ímpeto. Enfim, acho que deu para pegar algo aí do espírito da poesia do João Cabral. Sempre muita coisa para falar, mas algum comentário final aos que conseguiram resistir, até o final da aula, que quase dez horas da noite. Eu já estou quase sem voz. Eu me empolgo lendo poesia no oposto. O meu computador vai desligar a qualquer momento. Bom, gente, então, deixa eu só botar aqui o cabo. Então, com isso, a gente encerra esse panorama ridiculamente sucinto de um segundo momento da poesia brasileira moderna, modernista ainda, e na aula que vem a gente passa para a prosa com um outro amor da minha vida, que é o Graciliano Ramos, num livro que eu adoro. Eu coloquei para vocês um programa atualizado com referências com referências de leitura crítica, eu recomendei a leitura de um texto do Antônio Cândido, que parece longo porque são muitas páginas, mas é um livrinho daqueles bem pequenininhos e muito bonito, muito bonito mesmo, falando da relação, chama ficção e confissão, o texto do Antônio Cândido sobre a obra do Graciliano Ramos, não é só sobre infância, mas toca bastante esse livro, que é um livro de memórias, infância, obviamente, enfim, acho que vai ser muito legal falar com vocês sobre esse livro do Graciliano. E obrigada, gente, pela atenção aí, e vamos que vamos até sexta que vem. Aí a gente começa às sete mesmo para não ir até tão tarde, tá bom? Ok, boa noite. Boa noite, gente, bom fim de semana. Ok, boa noite. Tchau, tchau. E aí E aí depois das Obrigado.